Esta é a época do ano em que o Beaujolais Anouveau, um vinho jovem francês, é vendido em todo o mundo. Cerca de 2.000 vinicultores da região de Beaujolais produzem este vinho. Entre eles está Denis Chilier, que em 2009 comprou esta vinha com 20 hectares e que já deu para provar a colheita deste ano. Cheira bem, cheira à fruta, cheira a uvas. É bastante exuberante, por isso talvez as pessoas encontrem, não sei, alguns aromas exóticos. Muitos deles estão no imaginário das pessoas. Os vinhos Beaujolais, no voo do ano passado, eram extremamente fortes e ricos. Este ano são mais clássicos, mais aromáticos, coloridos. Este é o verdadeiro Beaujolais. Podemos detectar a variedade de uvas que foram usadas. Chilier espera vender cerca de 2.000 garrafas. Todos os anos, cerca de 54 milhões são vendidas em mais de uma centena de países. Algumas pessoas dizem que o sucesso deste vinho jovem não é por causa do sabor, mas pelo marketing inteligente. É verdade que se dizia isso e quando as pessoas pensavam que havia muito marketing, na realidade não havia nenhum. Quando realmente usamos marketing, isso não melhora as coisas, portanto não tenho assim tanta certeza da eficácia desse marketing. Tudo está pronto para celebrar o dia Beaujolais no voo de 2018. Não só em França, mas em mais de 100 países em todo o mundo, como Austrália, Estados Unidos, Brasil, Japão, entre outros. À meia-noite, garrafas deste popolar vinho vão ser abertas para dar início à festa. Cinzia Rizzi, Euronews, Denisse.